Oi meninas, oi meninos! Pra quem não me conhece, eu sou a Cris Carmos Santos. Se você já conhece, tá no canal, que bom ter você aqui comigo. Se você chegou essa semana, esses dias aí que eu não gravei, seja bem-vindo. Espero que vocês estejam gostando do canal. E pra que eu saiba que você gostou, é importante você deixar o seu like todas as vezes que você ver o vídeo, tá bom? Se inscrever no canal e apertar nesse botãozinho aí, nesse sino que tem lá do botão se inscreva, tem um sino, clica ali. Dessa forma, todas as vezes, mesmo você não estando conectada com a internet, todas as vezes que eu postar, você será comunicada, ok? Então hoje vamos aprender a fazer então um bolo de pote delicioso, que é abacaxi. Ele foi muito pedido, abacaxi com doce de leite. Lembrando que hoje vamos usar aquela massa que a gente fez escaldada. Cris, que massa é essa? Cheguei aqui de paraquedas agora. Então, vou deixar na descrição do vídeo. Essa massa escaldada foi mais uma opção que eu dei pra vocês que não estão acertando a massa do pão de ló. Mas também, nesse mesmo vídeo, hoje, vou mostrar pra vocês mais uma maneira pra tentar não acertar na massa. Porque tem gente assim, Cris, eu queria muito fazer a tua massa, porque eu acho ela fofinha, porque você fala muito dela. Então, pra quem tava errando, dessa vez agora você não vai errar. Mas antes de irmos pra receita, eu vou te mostrar a minha apostila. Ela estava à venda por R$30,00. São 43 receitas de bolo de pote, mais a massa, mais a calda, mais ganache. Tinha uma ganache aqui que a gente usa no recheio. Ela estava por R$30,00 e eu tô colocando por R$25,00. A venda da apostila é pra investir no canal, ou seja, no mercado, pra material, e investir. Por exemplo, eu tô com umas umas 10 receitas ali, que elas são temáticas e são caras. Então, pra que eu grave pra vocês, é importante estar entrando a grana das apostilhas, tá? Compre, você está me ajudando e não irá se arrepender. Porque, cara, é muito bom você abrir a... Cara, eu quero fazer aqui um bolo de pote da Cris pra vender hoje. Abra a sua gaveta, pega essa parte aqui. E aqui você vai ver. Ai, eu quero fazer esse. Não, eu quero esse. Não, eu quero esse. Enfim, vai ficar bem mais fácil pra você. Agora, sem mais delongas, vamos pra receita. Então, meus amores, vamos começar hidratando a gelatina, tá? Aqui eu tenho um pacotinho de gelatina, 3 colheres de sopa de água. Misturo e deixo parado aqui por 5 minutinhos, 10, tá bom? Esse é o tempo que eu preciso pra colocar esses dois aqui dentro do liquidificador. Aqui tem uma lata de creme de leite. Aqui tem uma lata de leite condensado cozida na panela de pressão por 1 hora. Agora que virou essa pastinha, a gente vai levar no microondas por 10 segundos e bater no liquidificador. Bater só pra misturar mesmo. Pronto. Agora aqui eu vou despejar a nossa mistura. Vou despejar o nosso abacaxi. Esse abacaxi eu cozinhei com 1 xícara de açúcar, mas também ele é muito grande, tá? Então, se for pequeno, não coloca tudo. Porque o leite condensado, o dor de leite já é bem joativo. Vou misturar, vou levar pra geladeira até eu sentir que ele pegou uma textura. Não pode empedrar por conta da gelatina, totalmente não. Porque a gente vai fazer outra mistura aqui ainda. Essa massa é tão gostosa que olha só a quantidade que eu já comi entre o café da tarde de ontem e o café de hoje. Ela é muito gostosa. Ela pode até não ser a minha preferida pra fazer bolo no pote, porque vocês já sabem que eu uso o pão de ló. Porque o pão de ló aceita geladeira a mais. Isso não quer dizer que vocês não possam fazer. Porque eu conheço pessoas que fazem com massa pronta, que levam margarina e é uma delícia, entendeu? Mas como eu tenho o costume de trabalhar com o pão de ló, eu vou cortar ela um pouco diferente do que eu tô acostumada a cortar. Eu vou cortar ela fininha, tirinhas. E depois vou cortando mais ou menos o tamanho do fundo do pote. Ou se vocês quiserem também, podem esfarelar. Porém, pra esfarelar, tem que fazer um dia antes pra ela descansar, porque ela fica bem fofinha, tá? Essa é a textura da massa. Tá vendo? Fofinha, deliciosa. Já que eu ensinei pra vocês, então eu vou ter que usar ela no bolo do pote, entendeu? Não vou jogar fora e nem vou comer esse meu estabuleiro todo de bolo. Mas vontade não faltou, né? Essa aqui é a textura, ó. Ele deixou de ser líquido e ficou assim. Agora vocês já podem rechear o bolo no pote de vocês. Mas vocês também podem pegar... Eu peguei aqui, é que eu gosto muito, né? Eu bati chantilly com leite ninho. Não tem quantidade do chantilly, não tem a quantidade do leite ninho. Eu coloquei aqui mais ou menos uma xícara, eu acho. Umas três colheres de leite ninho. Ou leite em pó, né? Agora eu vou pegar aqui, sem medida também. Umas três colheres, assim, generosas. Generosas. Tenho mania de comer o S. Fazer assim, ó, um movimento, tá? É pra dar leveza. Tirar o joativo. Eu aqui, por mim, colocaria até uma pitadinha de sal aqui. Que fica perfeito. Você tem que fazer um doce, a pessoa comer e voltar de novo. Não pra pessoa comer e ficar enjoada. Ai, eu já comi tortas que eu... Aff, Maria. Não consegui comer nem um centímetro da torta. Tão enjoada que era. Pronto, agora eu vou montar. Ai, que susto. Tô gravando. Dá beijo. Ai, já dei a gente que ia atacar meu bolo aqui, galera. Vai levar as mãos, vai. É bom. Depois você volta. Pronto, agora vamos montar. Eu nem sei o que eu tava falando, mas vamos montar o bolo. A nossa montagem é muito simples. Eu começo sempre colocando um pouquinho do recheio da cobertura no fogo. Bom, então tá aqui a quantidade mínima possível aqui dentro. Um pedacinho do bolo. Dois daqueles. Vamos colocar aqui dentro. Pronto, agora vamos molhar com a nossa calda. Já tá no canal, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai colocar o recheio, tá? E aí o recheio é a quantidade que vocês acharem melhor. Tem recheio que eu coloco duas colheres. Se eles tem recheio, eu coloco uma colher e meia. Nesse caso aqui eu vou colocar uma colher e meia. Eu não sei se eu disse, mas eu vou dizer. A massa você pode dar pra um deló que eu já dei no canal. Ou as mesmas massas que vocês usam no dia a dia, tá? Molhar novamente. Agora eu vou pegar meu chantilly. E colocar aqui em cima. Então, meus amores, aqui eu tenho 11 unidades. Porém, o recheio vai render muito mais. E a massinha acabou. Nossa massa de bolo acabou. Então, paro tudo e vou assar mais. Porque eu quero mostrar a vocês esse vídeo completo, tá bom? Lembrando que se a massa eu não tivesse comido quase a metade da massa, daria, certo? Finalizei com coco queimado, tá bom? Pra vocês que não estão acertando essa minha massa, então faz assim. Essa aqui é de pão de ló e é uma receita e meia, ou seja, 6 ovos. Então, vou dar outra dica pra vocês que pode funcionar. Bate até o processo do açúcar. Agora, pega uma peneira, vai diluindo a farinha de trigo em cima, misturando com o fuê de baixo pra cima com calma. Ela não vai ceder. Tá derramando um pouco, fazendo sujeira? Porque eu comprei os ovos grandes, que não é nunca problema. É a solução, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Tente. Quem não conseguiu, tente agora que vai conseguir. Então, galerinha, essa é a massa que tá no canal. Ela já é famosa, eu uso ela em todos os bolos. Perceba que ela fica fofinha, tá bom? E dessa vez agora eu não tenho como errar com essa dica que eu falei agora, tá? Aqui eu já tenho meus bolos cortados, dos pedaços. Lembrando que uma receita e meia na forma de 30 por 40 dá 20 pedaços, tá? Aí, sabe aquele nosso recheio que sobrou? Enquanto ficou descansando, ele pegou essa textura. E é exatamente essa textura que ele vai ter no nosso bolo, tá? Inclusive, dá pra fazer recheios de bolo também. Só não dá pra ficar muito tempo fora da geladeira, porque a gelatina começa a perder o efeito, ok? Ó. Só balançar um pouquinho. Vamos montar o nosso bolo. E lá na geladeira ele volta a endurecer de novo, tá? Então, galerinha, tô terminando aqui. Então, agora 11 no começo, na primeira. Com mais 6 agora. 17 unidades. Cris, porque o seu rende e o meu não. Talvez você esteja enchendo o copo demais. Ou tirando o chantilly. O chantilly, ele acaba dando um certo volume. Eu não coloco o chantilly pra agregar altura, volume, não. Coloco pra dar suavidade, dar leveza no recheio. É tanto que todo mundo que comeu os bolos fala que dá pra comer mais, porque não é enjoativo, entendeu? Agora que você já viu a receita, gostou? Se gostou, deixe seu like, tá bom? Se não gostou, deixe também. Você tá me sentindo falando a gravar mais receita pra vocês. Bom, hoje eu vou mandar um beijinho bem especial pra galera que tá me seguindo aí dos Estados Unidos, do Japão, do Canadá, da Itália, do Uruguai. Enfim, pra todo mundo que tá me seguindo aí de fora do Brasil e pra quem tá seguindo aqui de fora do Brasil também. Se você quer seu beijinho, é só deixar na descrição do vídeo que eu mandarei com certeza. Outra coisa bem importante é pedir pra você, antes de sair do vídeo, dá uma conferida aqui na descrição do vídeo, que tem tudo sobre a corteira lá, sabe? Como comprar, onde comprar, onde depositar, ok? Então vamos pra degustação. Olha isso aqui. A textura fica muito, muito boa. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, se eu vou conseguir. Ver se dá pra ver. Muito, muito, muito boa. Só que eu vou diminuir pra não pegar mico, né? Ficar enchendo a boca. Olha isso aqui, gente. Minha boca chegou a encher de água. Abacaxi com dor de leite. Nossa. Essa risada aí é meu filho vendo desenho. Ele fica assim o dia inteiro, gente. Que elas não pararam de comer. Então, beijo pra vocês.